3 a 0 Nós somos a EA TV, a casa do futebol ao vivo Venha com a gente Pra quem gosta de bom futebol, não? E só pra campo, pra ele jogar Enesiri tá com a bola É agora, pra ampliar Gol! Pra liquidar o jogo Falta pouco pra acabar A vantagem vai pra dois gols Esperto, ligeiro no lance Gol de oportunismo puro mesmo Marcado ele coloca no fundo do gol Foi bem demais, Villani achou o momento certo pra finalizar E guardou Mais um gol na conta E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time